Boletim TV Universo Olá, boa tarde. Vamos às notícias dessa segunda-feira. A Organização Mundial da Saúde disse que o coronavírus é a pior emergência global enfrentada até agora. Até o momento, são mais de 16 milhões de pessoas infectadas no mundo. No Brasil, são mais de 2 milhões de infectados. Durante uma entrevista virtual, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, elogiou países que estão conseguindo controlar os surtos da doença. Acrescentou ainda que somente com o uso de máscaras e evitando a aglomeração, o mundo vai conseguir vencer a pandemia. Com a pandemia do coronavírus e ainda sem uma vacina, a RioTour estuda uma forma de celebrar o Réveillon. A análise de um novo jeito de comemorar a virada do ano está sendo feita pelo Setur Léo e a RioTour com o presidente dos hotéis do Rio, Alfredo Lopes. Em uma nota divulgada no último sábado pelo Alfredo Lopes, o modelo conhecido de Réveillon em Copacabana não poderá acontecer este ano por causa da pandemia do Covid-19. Mas que tanto a população quanto os turistas terão outras opções para comemorar a virada do ano. O boletim fica por aqui, mas você pode conferir outras notícias no nosso Twitter, arroba TV Universo 32. Tchau, tchau!